Agora o Faustinho vai buscar o resto Graças a Deus Se Deus quiser a favela, nós estamos de novo Deus quer todo mundo E aí Faustinho Vai ficar todo mundo ali para a gente fazer uma foto Perto do caminhão Deixa o Faustinho lá em cima Não vai ter que subir de novo Tá bom, peraí, deixa eu bater Estou filmando e estou batendo a foto Deixa eu bater do Faustinho lá em cima Está todo mundo ajudando, graças a Deus Você demorou Quem que é o Ricardão?